Você está precisando de crédito e nenhum banco está liberando para você? Então calma, porque hoje eu te apresento o Digio, o melhor cartão nesse quesito. E é 100% garotinho, se você entrar pelo meu link que está na descrição desse vídeo e pedir o seu Digio, é 100% que eles vão liberar para você um cartão de crédito Digio para você. Porque geralmente você entra e sempre libera débito, né? Mas não, nesse cartão ele vai te liberar com certeza crédito. E basicamente quando libera é mil reais para cima. Mas antes, bora de apresentação e depois eu vou te explicar o porquê eu acho que o Digio talvez seja a melhor opção do mercado de crédito. Então pessoal, eu sou o João Leida e se você não conhece, você está no canal Cotema Life. E o Cotema Life é o seguinte, ele é constituído entre duas pessoas. Eu, o João Leida e o Célio Castro. E o nosso objetivo aqui, tanto o meu e do Célio, é ajudar você que está assistindo, melhorar sua vida e conquistar sua tão sonhada liberdade. Tanto financeiramente quanto geograficamente. Então nesse canal, pô, é tratado de diversos temas. Desde finanças, como que vai acontecer nesse vídeo agora, sobre o Digio, até sobre viagens. E eu vou recomendar também, fortemente, que você siga esse Instagram que está passando aqui embaixo, porque ele é o meu. E lá eu passo, pô, sobre esses mesmos temas, só que um extra a mais, que eu não consigo passar aqui no Cotema Life. Mas bora lá então, após a vinheta, eu e você vamos conversar sobre o Digio. Porque eu acho ele, talvez, nas minhas opções, o melhor do mercado em crédito. Então pessoal, no meu pódio de cartões, pódio é 1, 2, 3, né? Então, o meu primeiro sempre vai ser o Nubank. Mesmo ele dando umas mancadas comigo, de vez em quando, o Nubank, ele continua no primeiro lugar. E o Digio, cara, eu vou colocar em segundo lugar no meu pódio de cartões. E o Digio, ele é o seguinte, se você não conhece o Digio, ele não tem uma conta, assim, pra você depositar e deixar rendendo dinheiro aí. O Digio é apenas cartão de crédito. Então, eu posso comparar o Digio com o Santander Way. Não sei se você conhece o Santander Way, mas ele é uma opção também que é apenas cartão de crédito. E eu posso comparar os dois. O Digio e o Santander Way, esses dois cartões, eles liberam, tipo, pra quase todas as pessoas que entram. E você entrando pelo link de alguma pessoa, pode ser pelo meu, que tá na descrição desse vídeo, tanto o Digio e o Santander Way fica mais fácil de conseguir, que é uma coisa já fácil você entrando sozinho, sem indicação. Porém, tipo, entrando com indicação, é quase 100% que eles te liberam crédito. E sempre é R$1.000,00 pra mais. Então, digamos que é, tipo, um limite. Ok, um limite bom, né? Mas se for comparar mesmo o Digio com o Santander Way, pô, o Digio fica acima, porque o aplicativo dele tem mais funcionalidade se for comparar. E é o seguinte, o Digio, ele tem, ó, pagar com QR Code. Aquele QR Code normal, você aponta sua câmera e vai despontar o seu crédito. E você tem pontos Livelo, se você assinar, no caso, né? Cada compra, você ganha alguns pontos. Eu não gosto muito do Livelo, se comparar, tipo, com o Nubank Heard, com o cartão do Melius, que hoje eu acho que o cartão do Melius, ele fica acima desses programas de pontos abertos. Até do C6, o Melius é um pouquinho melhor. E a melhor opção que tem no Digio é o Digio Cashback, que é um lugarzinho, assim, tipo uma loja, digamos. Que quase todos os cartões hoje tem uma loja própria, né? O Winter Shop, o Nubank, ele tem só pra descontar os pontos, né? Mas outros cartões também tem, o C6 também tem, tipo, um shopzinho. E esse Digio Cashback é parcerias, no caso. Ele tem, o Digio tem parcerias com algumas lojas, digamos, Netshoes, eu acho que tem. A Nike é 100% de certeza que tem. Algumas lojas de café, eu vi que tem. Aí, tipo, ele te dá um desconto, digamos, 1%, 10%. Eu vi loja que tem 25% de desconto. E é o seguinte, você vai entrar nesse Digio Cashback, vai selecionar a loja que você quer fazer a compra, digamos, Nike, e tá dizendo 5%. Você vai entrar pra aquele link direto, vai entrar no site, se cadastrar, ou já tem conta, não sei, e fazer sua compra diretamente. Não pode estar, tipo, no carrinho de compras. Você tem que, na hora, ali, tipo, adicionar no carrinho, ou fazer a compra, não algo que tenha sido salvo antes. Fazendo isso, vai te dar aquele desconto realmente que ele falou ali, 5%, 10%. Tem alguns que é 25% que eu vi, mas, tipo, são poucas opções. E isso, tipo, é fácil, simples e rápido de fazer. E se comparar, tipo, o Santander Way não tem essa opção, né? Então, o Digio já é uma coisa bem boa. E o legal falar do Digio também, é... Digamos que ele te libera mil reais, que é o padrão. O padrão é liberar mil reais pras pessoas. Fechando o mês, quando fecha a fatura, ele chega no seu e-mail e chega no aplicativo também pra você... Se você quiser antecipar, você pode antecipar um tempo antes, né? Digamos que você coloca dia 10 pra fechar a sua fatura. Você pode antecipar e pagar certinho no aplicativo também. E uma coisa que eu acho muito legal do Digio é que ele tem aquele pedido pra aumentar o seu crédito. Hoje em dia tem cartões, tem bancos, que não tem essa opção de você pedir. Tipo, eles mesmo que vê... Eles dizem, pelo menos, que vê o cadastro positivo e te dão um crédito acima daquilo aí, né? Pesquisando em cima do seu CPF, seus dados. O Digio é um pouco diferente. Ele faz essa pesquisa, te dá um limite legal. Porém, no aplicativo, ele tem que pedir aumento de crédito. Que é uma coisa que facilita, porque se você tem um olerite, digamos que você ganha cinco mil reais, tem bancos que te liberam pouco crédito, né? O Digio, pode ser que de início ele te libera pouco crédito, mas você vai lá, pede seu limite e só manda o seu olerite, né? Se você tem algo também de movimentações, algo provando movimentações, você manda ali que ele vai aumentar seu crédito. E foi isso que eu fiz, né? Eu pedi ali e mandei algo provando, tipo, minhas movimentações. Eu uso bastante o Nubank, movimento bastante lá. Eu pedi, tipo, pro atendente me mandar um PDF falando sobre minhas movimentações. Daí, tipo, foi um ano inteiro. Daí, tipo, eu peguei esse documento, joguei no Digio e isso fez subir meu crédito pra três mil reais. Que é algo um pouquinho a mais, né? No caso. Eu sempre tinha mil reais depois que eu fiz esse pedido aí, aumentou pra três mil reais. E outra coisa legal do Digio, que outros cartões também têm, é a indicação. Que você entrando pelo meu link na descrição, com certeza fica mais fácil de você conseguir ser aceito nele. Porém, eu ganho alguns reais, digamos, acima de você. Por você ter entrado pelo meu link. Mas, tipo, não é por eu ganhar alguma coisa em cima que eu tô te fazendo essa recomendação. Como você pode ver, o meu cartão é até antigo, já tá até expirando. Eu uso desde 2019, 2020. Tá quase expirando o cartão já. É uma coisa que realmente eu recomendo pra todo mundo. Nubank em primeiro lugar, Digio em segundo lugar, é recomendação minha. Mesmo, tipo, ganhando dinheiro em cima, é legal ganhar dinheiro em cima, mas é algo legal demais esse cartão. Então, é uma recomendação verdadeira minha. E se você precisar, é só entrar pelo meu link na descrição. E depois que você entrar, você gostando do aplicativo mesmo, gostando do cartão, você pode fazer essa indicação e ganhando pra você também alguns reais, né? Quer ter algo legal falar aqui pra vocês? Que tem, porra, canal no YouTube que faz recomendação apenas, tipo, por ganhar alguma coisa em cima. E geralmente os caras nem tem o cartão, eles nem usam. Eles só veem que tem aquela opção de... Ah, vai ganhar alguma coisa pra indicar. Eles pegam, pesquisam sobre o aplicativo, o cartão, pesquisam sobre benefícios e falam sem ter o cartão, se ter usado. Tipo, esse cartão eu uso desde 2019. Então, com certeza, eu sei falar sobre ele, né? Sobre as coisas boas, ou se ele é um cartão bom ou não. Então, eu acho muito bom esse cartão. E com certeza, se você entrar, você vai achar também. Então, só dando essa explicação, né? Que, tipo, eu ganho em cima, porém é algo que realmente eu uso e eu indico. Mas agora dá uma olhada no cartão. Vou tentar mostrar pra vocês mais de perto. É um cartão bem bonito mesmo. E provavelmente já deve ter evoluído um pouco, né? Porque quando eu pedi, tinha os dados na frente do cartão. De resto, é apenas um cartão de crédito que o aplicativo dele tem essas coisas boas que eu te falei já. E ele é igual o Nubank, Banco Inter, não vai te cobrar mensalidade, anuidade, taxas administrativas, tudo zerado. Só eu te dou uma dica, não deixa atrasar ele, né? Tipo, nenhum cartão deixa atrasar. Mas o Digio também é bem fortemente. Não deixa atrasar, porque senão vai com certeza te cobrar umas taxas em cima. E você não tem o seu Digio ainda? Link na descrição do Digio e outros bancos que eu recomendo também. E sobre o Digio, é apenas isso. É um cartão de crédito que tem um aplicativo muito bom, que tem aquelas opções que eu te falei dentro. E resumindo, é simples e rápido. E o Digio é apenas isso. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!